Calma, a gente tá streamando, beleza, deixa eu ver se a gente tá streamando Meu canel, como está o meu canel É, não, nós estamos streamando Talvez termos streamando mais um pouco a frente Me visa de novo, eba, mouse aí pra ela marcar a dada Calma, a gente tá streamando Temos uma marca d'água aqui, é uma pena Tá cheiando muito microfone, né velho, eu sei que tá cheiando muito microfone É uma bosta Vem, se o Arthur não respondeu, vai embora, vai embora Meu Deus Vou jogar um salve Vou jogar um salve Espero que esse skin, esse skin é muito foda, velho, na moral Esse skin é muito foda, velho Ó, tá achando rápido a partida agora, o problema é que tá desconectando a partida, né velho A partida desconecta toda hora Uma bosta Tá cheia de novo, fortnite, en solo Go top on 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 fortnite, en solo Opa, tá cheia de novo Opa, tá cheia de novo É, velho, o que eu acho é bem-vindos de novo. Faz muito tempo que não tem uma Livis, eu acho. Deixa eu só ouvir o som da Livis e ver se tá bom. Caralho, Livis! Livis, você travou, Livis? Caraca, a Livis travou. Não se travou, gente. Tá, beleza. Acho que eu vou ter que falar um pouco mais alto, né, velho? Sei lá, por quê, por quê? O som do jogo está mais alto que minha voz. Tá alto, velho. É isso. E eu vou ter que continuar falando no microfone, assim. Por que agora tá aguentando tanto assim? Tá 40 FPS, 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 FPS. Eu travei em 60 FPS, velho. Porque assim fica melhor, eu acho. Pra mim. Antes do meu jogo, velho, eu rodava 120 FPS. Agora travando 120 FPS, parece que roda mesmo a 120 FPS. Só que com... Assim, dá pra aumentar a qualidade. Tá ligado? Ou seja, eu prefiro... Eu sou um bosta, velho. Na moral. O meu mouse batendo o teclado e eu atirei sem querer. Caraca, eu dei do nada, velho. Será que tem um maluco me atirando, velho? Coitado desse cara. Tô lá, gado. O maluco continua atirando pro outro lado, velho. Na moral, calma. O que tá acontecendo? Eu vou tirar isso. Vou limitar 120 FPS. E o que tá normal? Continua uma grande merda. Por que será? Hein, Exo Split? Calma, o que tá? O que tá uma bosta isso aqui, velho? Eu não consigo mais jogar. Boa, 60 FPS. De novo. Trazer em 60, dessa vez sem processamento, pós-processamento. Tomara que ele fique lagando. Like... Que ele não jogava lagando. Bosta. Moral. Bem, eu vou explicar o que aconteceu, então. O negócio que eu usava pra fazer lives. Meu overlay, né? Ele travou, ele não faz mais as lives. Aí, eu falei, ferrou, não vou mais poder fazer lives. Só que daí, eu fiquei procurando, procurando um monte de sorte que pudesse fazer lives para mim. Aí, eu encontrei esse aqui, eu falei, Ah, tá beleza, fazer lives. De novo. Aí, foi isso que eu ouvi. Ah, meu, por que todo esse tempo você ficou sem fazer lives? Você já foi tanto tempo pra achar essa merda. Não, na verdade. Porque eu tava cansado mesmo de fazer lives. E travou de novo. Por quê? Por que travou? Meu Deus, véi. Não para de travar, meu. Olha a merda que tá dando, véi. Não para de travar. Acho que eu vou ter que desistir desse split também, véi. Vai ficar um tempo sem lives de novo, até arrumar a merda do meu overlay que não funciona até hoje. Cadê o overlay? Cadê o overlay? Cadê o overlay? Cadê o overlay? Eita, o overlay não funciona. Não funciona. Olha aqui, ó. O que tá acontecendo no overlay? Transmissão ao vivo. Iniciar. Não funciona! Configurações. Não funciona. Opa, calma que agora tá funcionando. Agora volta, salvar, iniciar. Mas não vai, vocês tão vendo, né? A merda que é esse overlay. CDFS, destino YouTube. E salvar é iniciar. Não vai. Não vai. Não inicia uma tradução. Viva. Iniciar, iniciar. Vai. Vai, nem gravar. Entra. Não, alta. Agora, Twitch. Youtube. Yo. Ai. 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 Se eu fizesse aqui, ó. Isso. Aí, opa, não. Aí, a transmissão ao vivo. Isso. Aí, voltar, concluído. Aí, iniciar. Não vai. Vocês tão vendo que a merda do bagulho é ruim. É ruim demais. Agora, a gente tem que ver se é a merda da parte pra baixo. Segundo o Ex-Sperience era tudo ok. Era 120 FPS. Agora, o Ex-Split é 60. Não funciona mais o Ex-Split. O Ex-Split. Quebrou o meu jogo. Parabéns. Olha aí. Pelo amor de... Ex-Split. Pelo amor do meu par. Ex-Split. Não faça isso comigo. Não é Ex-Split. Ex-Split. Vocês tão vendo a merda? O que é, véi? Tô lagado. Não existe mais lives. Eu tô falando contigo. Se eu conseguir arrumar o meu... Eu juro. Vai ter lives assim que eu conseguir terminar meu overlay. Putz grila meu. Que bagulho horrível. Qualquer hora que eu esteja andando, diminui o FPS. Tu vai ver. Ah, ah, ah. Aparecem a merda da merda. Atenção. Vai ficar todo travadão, ó. Olha lá. Tô travadão, ó. Ó, tá travadão. Bonito. Véi, onde é que tá aquela pump que eu vi aqui? Quero saber. Eu juro que eu tinha uma pump aqui. Eu juro. Eu juro que eu tinha uma pump aqui, véi. Que tinha uma pump aqui. Na real, não sei se era aqui, mas... Tava nesse prédio. Véi, onde é que tá essa pump? Tá em cima, não? Não tá, demônio. Diabos, cadê a pump? Não é fácil do que descer. Amor de Deus. Vai ficar assim mesmo. Não vai ficar, véi. Esse é que esse espírito tá travando meu jogo, véi. Fala com você, véi. Manchu. 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 É... 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 MCAF. Alt F8. Vamos ver se com... Alt F8 funciona. Não funciona. Merda. Será que eu mexo em alguma coisa do meu... Do meu sistema que não suporta mais transmissões? Já ouviu? Será? Meu Deus do céu. A safe. Ainda se esse parar de lagar... Se esse parar de lagar... Se esse parar de lagar eu ficarei muito feliz. O que de fazer eu compro com isso aqui? Não. Dá bom revolver, meu filho. Dá bom revolver, meu filho. Só que eu levei pra cá, vai pra cá e troco isso pra isso. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Eu vou ficar com um revolver só na real. Não. Não. Vou fazer nada. Só com um revolver só na real. Porque... Fazer o mais certo a se fazer. Ah, aqui tem mais um revolver, velho. Bem que eu podia usar um novo revolver, que é da hora. Provavelmente não podia usar em 22. Mas agora não. Olha meu ping, mano. Eu tô falando contigo. Isso é muito ruim. Vocês não tão acreditando. Olha meu ping. Olha meu... Olha aí. Vou morrer pra save. Acredito. Mandei construir, tá vendo? Isso que o ping faz com vocês. Você fica muito deleizado, mano. Os packs do split fazem com vocês. Você fica muito lagado. Muito ruim. Muito... É pesquisado, mano. Negativamente. Olha a merda. Olha a merda. Olha a merda. Merda. Grande 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 merda. Vamos tentar economizar o máximo de material possível. Só que eu vou precisar fazer um bagulho, ó. Esse aqui, ó. Fica bem feio. Com o jogo lagando, eu não consigo fazer o meu pulo. Se fosse mais alto um tiquinho, eu conseguia. O que eu vou fazer assim? Tá. Assim nem foi tanto quanto o outro. Nossa. Que merda. Talvez eu avancei bastante, né? Já tô brincando só a Thaise. Ah, mano. Eu preciso acabar com essa perda de FPS. Que demônio. Será que eu vou fazer? Isso daqui, ó. Isso daqui, ó. Isso daqui, ó. Agora para de lagar, né? Eu espero que pare de lagar. Não parou. Não parou. Incrível, mano. Ficam 33. Em resolução. Meu Deus do céu, velho. Parece que eu tô... Parece que eu sou cego. Não, parece que eu... Parece que eu preciso usar óculos. Não funciona de algum jeito. Ai, tô nem aí. Eu tô precisando usar óculos mesmo. Não, mano. Na moral. Não vou gravar esses prígios, velho. Ficam a mesma bosta. Ficam toda hora dando essas... Quedas. Vocês estão vendo? Ficam engasgando. Esse negócio, tá? Eu não vou mais fazer isso. Eu não vou mais. Bom, essa live foi mais ou menos pra falar pra vocês que eu não morri. Eu estou vivo ainda, pelo menos. Pelo menos. Mas é que meu overlay bugou. Por isso eu não tô conseguindo fazer a live. É por isso que não tá... Tem live daqui. Tem algo aqui, velho. Só tô sem material. Não posso ter nenhuma construction. Pare! Pare! Eu pulo o bagulho larga. Olha. Olha isso. Meu Deus, velho. Vocês me conhecem que eu não sou ruim assim. Eu jogo bem, velho. Olha isso! O jogo parece que eu não quer que eu... Foi pego. Eu só preciso de mais um... Ah! Ah! Vou pegar esse cara aqui. Tem que estar pegando esse cara aqui. Porque do jeito que meu jogo está, não dá. É bem impossível de pegar esse cara aqui. Cadê ele? Cadê ele? O mal que ficou na tempestade? É isso? Sério? Foi pra lá? Ah! Agora estou na madeira. Estão vendo que meu jogo fica lagando. A bazuca passou por dentro da minha... Rampa, velho. Como pode ser assim? Ah, não. Na moral, velho. Olha que você explica. Ainda tem marca d'água, né, velho? Pudis, grila, velho. Eu vou matar esse explica. Como não?